Queremos reacender essa chama que estava sendo perdida, que é a cultura da comunidade. A gente elaborou um questionário perguntando se você era negro, se você aceitava seu cabelo cacheado ou crespo, se você conhecia a história da comunidade. A partir desse questionário, nós percebemos que mais da metade dos alunos mudaria seu cabelo, a forma do desenho de sua boca, do seu nariz. Logo depois das entrevistas dos idosos, teve oficinas. A primeira foi a oficina de desenhos, desenhar pontos da comunidade, que era importante. Depois a de cinematografia, para registrar a história da comunidade. A terceira foi a de dança, para resgatar um pouco da dança que estava sendo perdida. E teve oficinas de conscientização, para você se valorizar, valorizar a história da sua comunidade. Eu sei eu posso, posso mudar, mudar minha realidade, meu mundo e meu lugar. Eu sei eu posso, posso mudar, mudar minha realidade, meu mundo e meu lugar. E aí